É que eu terminei Faltou amor A parte da pessoa Eu juro que o tempo terá Mas não rolou Mas não rolou Que os vagar de longe Que agora eu tô sozinho Sem mau caminho Cheque onde Mura fudendo comigo Agora que eu tô sozinho Sem mau caminho Cheque onde Tá bom Tá bom Mas não É que eu tenho Eu tenho Parente O apelido é Eu quero dar uvida Me случае